Parnamirim e Centenário entraram em campo na tarde do sábado pela segunda rodada do Campeonato Potiguar 2ª Divisão Grupo 1. E o Centenário venceu o Parnamirim por 3 a 0. Antes da partida, o destaque ficou para a equipe de arbitragem, que entrou em campo com uniforme em homenagem ao Outubro Rosa. Começa o jogo e o Parnamirim logo arrisca o primeiro chute a gol com o João Paulo. Mas o estreante Centenário só precisou de 10 minutos de bola rolando para impor seu ritmo de jogo e abriu o placar com o Camisa 7, Henrique. Ele recebe na área e manda por baixo das pernas do goleiro. 1 a 0. O time de Pareilhas continua a pressão e de longe Henrique manda uma bomba que para na trave. No final da primeira etapa, o Parnamirim tenta chegar ao gol nas bolas paradas, mas o goleiro Flávio estava atento para fazer a defesa. Bom para o azulão do Seridó que insiste em fazer mais um. Primeiro a bola vai por cima. Depois, na cobrança de falta, Henrique é certeiro. Chuta direto no fundo do gol, sem chances de defesa. 2 a 0. Na etapa final, o ritmo diminui. A primeira chance real só aparece aos 24 minutos com o David para o Centenário. O Parnamirim também busca uma reação pouco tempo depois, com o José Edson, mas o goleiro Flávio faz uma ótima defesa. E por falar em defesa, olha essa aí. Quase que o Centenário amplia, mas Edson segura a cabeçada de Marcos Vinícius. Só não deu para segurar este chute. De fora da área, de Gabriel Maceió, que dá números finais à partida. Centenário 3, Parnamirim 0. Minha equipe é uma equipe humilde, é uma equipe que poucos conheciam. São jogadores jovens, estão em busca da oportunidade. A dificuldade é muito grande de vir lá para cá, viajar no mesmo dia para jogar. Minha equipe está focada, está bem trabalhada. Apesar da estreia, o Centenário deixou a ansiedade de lado e garantiu a vitória por 3 a 0. Ao torno dos dois gols da partida, o volante Henrique destacou a união do grupo. Fui feliz na partida, a equipe toda está de parabéns. A gente veio fazendo um trabalho há quatro meses e Deus nos honrou, Deus me abençoou com dois gols. Glória a Deus. Fui feliz na partida, o gols da partida, o gols da partida.